Mais uma edição da Semana da Realização Urbana, esta vez em Lisboa. Acabámos de ter uma sessão muito interessante e muito concorrida sobre a economia circular, sobre sustentabilidade, sobre desconstrução e reaproveitamento dos materiais. Também faltada por esta subida muito grande do preço das matérias-primas, do preço da energia, do preço dos materiais, o que ainda faz com que esta questão da reutilização dos materiais, reutilização dos edifícios, seja mais premente. Esta semana vai ser três dias muito intensos, com muitos debates e muita informação disponível nas várias sessões. Durante a parte da tarde vamos ter a atribuição do Prémio Jovens Arquitetos que o Grupo Presseran patrocina, ou seja, associando também a esta parte essencial dos empreendimentos, que é o projeto, o projeto de arquitetura. Durante a edição de amanhã, durante a tarde, vamos então promover e apresentar ao mercado as novas soluções que o Grupo Presseran desenvolveu com as placas desse chiptack, com a lâmina mineral vocal, com o tijolo térmico, com a orvilha expandida à rejecção, ou seja, estes grupos de materiais que nós produzimos concretizamos em soluções, com uma biblioteca de soluções que vai ser apresentada, que foi desenvolvida pelo ITECONES em Coimbra.